Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como ficar fluente em português em até 12 meses e para isso eu vou apresentar a minha aluna Ana do curso fluente que já está terminando todo o curso e vamos ver como que está a fluência dela, como que ela conseguiu poder falar em português com fluência, o que foi que ela fez exatamente? Bora lá. Olá, está me ouvindo? Sim. Você está falando de onde, Ana? Da Espanha. Da Espanha, né? Qual cidade? Figueiras. Figueiras? Que parte da Espanha, desculpe, porque eu não conheço. Está situado no nordeste do país. Ah, meu Deus. Estou perto da fronteira com a França. Ah, legal, legal. Entendi. E como surgiu o interesse pelo português? Como foi isso? É uma língua muito linda. Eu conheço muitas pessoas brasileiras, mais que portuguesas brasileiras. Aí, na sua região? Sim, eu trabalho com algumas delas. Ah, sim. Eu trabalho num hospital. Então, algumas companheiras minhas são brasileiras. E também, eu sou testemunhas. Então, aqui em Figueiras, formaram um grupo de fala portuguesa. Então, eu me adicionei, conheci mais pessoas brasileiras. Então, eu aprendi o idioma. Entendi. Que coisa boa. Bom, eu... Como eu te falei, né? Esse bate-papo seria para eu ver como que está a sua fala, a sua fluência. Mas já vou adiantar que a sua pronúncia está muito boa. Obrigada. Nossa, está assim, uma pronúncia clara, sabe? Bem limpa. Porque quem é falante de espanhol, por exemplo, normalmente traz traços, né? Da pronúncia do espanhol para o português, o que é bem comum, né? Assim, traços da pronúncia mesmo, bem marcantes do espanhol, que é natural, por serem línguas tão próximas, né? Tão parecidas, né? Mas a sua está super clara, está bem limpa, assim, está um português mesmo, sabe? Está muito bom. Está muito bom. Que legal isso. Mas que legal. Ah, então você trabalha com brasileiros aí, brasileiras. Você é enfermeira? Auxiliar da enfermeira. Ah, igual minha mãe. A minha mãe trabalhou a vida toda como auxiliar de enfermagem também. Como é? Auxiliar? Auxiliar de enfermagem. Enfermagem? É. Eu achei que era enfermeira. Enfermeira é a profissão, a pessoa, né? Enfermeira ou enfermeiro. Enfermagem é o... todo departamento, digamos, né? Ah, tá bom. Que cuida, que cuida, né? Então, as enfermeiras trabalham para a enfermagem, no departamento de enfermagem. Tá bom. E minha mãe se aposentou, assim. Que legal. E aí, quando que você decidiu, de fato, assim, vou aprender português? Eu decidi, quando entrei no grupo português das Testemunhas de Jeová, porque se formou para... bom, não sei se você conhece as crenças. Um pouco, um pouco, porque eu tive uma amiga, né? Que ela é Testemunha de Jeová, e quando éramos adolescentes, éramos amigas, né? E eu fui algumas vezes ao culto, frequentei, né? Porque, para conhecer, ela me convidava. Então, eu conheço, sim, as... é, toda a doutrina, né? Toda. Não sei se eu conheço toda a doutrina. Mas eu sei como é, porque ela sempre foi Testemunha de Jeová, e, inclusive, somos amigas até hoje também, né? Essa minha amiga aqui no Brasil. Então, nós tentamos falar com as pessoas, compartilhando a mensagem da Bíblia, falando também da Jeová. Então, achamos que é muito importante falar com as pessoas estrangeiras com o seu idioma. O idioma materno, o idioma do coração. Então, a pretender esse grupo, então, eu comecei a estudar o idioma. E, estudando esse idioma, eu vi que eu gostava muito desse idioma. E, quando que você me conheceu? Quando que apareceu a professora Márcia aí, nesse processo? Eu comecei porque eu comecei a estudar. Sempre eu estudei por minha conta própria. É assim? Sim, sim. Então, eu comecei com o aplicativo. É um aplicativo que serve para aprender todo tipo de idiomas, mas só palavras, algumas frases, somente isso. Então, eu fiz todo o curso, mas eu não podia conversar, só com palavras soltas. Eu aprendi com ele, mas eu achava que eu precisava de alguma coisa a mais. Então, pesquisando, eu encontrei você. Eu comecei a assistir seus vídeos. Isso faz um ano e meio. E, quando eu vi, eu conheci o seu curso, então, eu pensei, eu vou tentar, eu vou fazer esse curso. É interessante. Você não ficou com medo de comprar o curso, um curso online, assim, na internet? Eu tinha minhas, como você diz? Inseguranças? Minhas dúvidas. Mas, eu via que muitas pessoas, nas aulas, ao vivo, falavam com você. Eu ouvi, sim, é interessante. Eu posso confiar que esse curso é bom. Então, entendi. Ah, que bom. E você acha que realmente te ajudou nesse processo? Você acredita que o fluente realmente fez diferença para você? É, é, muito. Muito. Aclarou muitas dúvidas. Eu estou aprendendo muito. Mas, eu preciso, eu vejo ultimamente que eu preciso revisar o que eu estou aprendendo. Porque algumas coisas que eu estudei há um tempo, eu estou esquecendo. Com os tempos verbais novos, as regras gramaticais novas, eu estou fazendo um pouquinho de mistura. Então, o que você achou, qual a parte mais difícil para você, que você achou mais difícil? Eu tenho dificuldade com algumas palavras, os falsos amigos. Eu preciso parar e eu acho que se eu escrevo essas palavras várias vezes, eu vou lembrar mais o significado dessas palavras. Porque eu confundo muito o significado. Muitas palavras são parecidas no espanhol, mas o significado é diferente. Então, às vezes, eu não lembro, essa palavra, o que significa? Então, eu acho que é importante. E há muitos falsos amigos, muitos, muitíssimos. É, o tempo todo, né? A gente se depara com eles, né? E vem a confusão, será que é ou não é? Será que é igual ou não é igual? Pois é. É, eu entendo. Puxa, que interessante. Os tempos verbais... E errei muitas vezes, mais vezes do que eu pensava, eu tinha assimilado toda essa informação. Entendi. Aí você pensa, nossa, preciso então revisar. Bem. Normalmente são o que? Os subjuntivos, né? Será que eram os subjuntivos? Com certeza. Os subjuntivos, às vezes, eu confundo o passado, se é passado perfeito, passado imperfeito. Os nomes são diferentes no espanhol. Então, eu tento traduzir no espanhol porque é muito similar, muito parecido com o espanhol. Mas, às vezes, eu faço erros com o espanhol. Eu faço erros com essas regras. Eu entendo. É porque no espanhol, vocês têm os mesmos tempos que nós temos, vocês têm até mais tempos verbais do que no português, só que deixaram de usar. E aí, então, por isso que dá essa confusão, né? Porque daí, no português, a gente usa os tempos que vocês já não estão usando mais, como o futuro do subjuntivo. Então, vocês acabam não usando e a gente usa ainda. E aí, por isso que vocês ficam confusos, porque, sei lá, quando nós morarmos, né? Por exemplo, fica esquisito, né? Morarmos, o que é isso, né? Então, assim, é, eu sei. Mas é prática, né? Eu acho que um pouco de prática. Sempre estar em contato, né? Seja na leitura, escutando. Porque terminando fluente, o ideal é você, então, manter esse contato com a língua em uso, né? Então, escutar muito filme, música, sei lá, tudo, séries, o que você puder escutar. Procurar leitura, né? Entrar em blogs, em conteúdos do seu interesse em português, né? Na internet. Procurar sempre esse contato real, né? Sempre estar em contato. Você já tem os brasileiros para poder conversar e manter a fala. Mas ainda assim, então, continuar lendo, continuar ouvindo a língua real, digamos assim, né? Do dia a dia que a gente usa aqui. Porque aí fica uma coisa natural também para você. Você não esquece o que aprendeu e ainda vai mantendo o que aprendeu, né? E pode sempre estar aprendendo vocabulário a mais e tudo mais. E, claro, se você ainda, né, revisa, faz um pouco mais de exercícios, cria. E você pode continuar e deve continuar mandando para a gente corrigir, né? Para a Letícia corrigir. Pode mandar no aluno. Pode criar frases, sabe? Enviar. Para estar praticando ainda esses tempos, o que você acha que está com dificuldade. Mas assim, Ana, de verdade, você está falando perfeitamente. Perfeitamente. Está muito bom, seu português. Parabéns, olha. Você fez um bom trabalho. Você fez muito bom trabalho. E você começou no Fluente foi o que em... Não peguei a data aqui. Foi em agosto ou maio do ano passado? Deixa eu ver. De novembro. Quando? Eu acho que era novembro. Princípios de novembro. Ah, de novembro. Ah. Puxa vida. Desembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Seis meses. Nossa, super rápido. Tudo bem, você falou que já vinha, né? Tinha estudado um pouco pelo aplicativo. Estava em contato com os brasileiros, mas você está muito bem, Ana. Você fez um bom trabalho. Como que você pegou para estudar o curso Fluente? Você tentava estudar todos os dias? Tem estudado sempre? Você criou uma rotina? Como que você fez? Isso é difícil para mim. Eu tento fazer todos os dias, mas eu começo uma lição. Então, eu começo, eu pensava fazer meia hora por dia, cada dia, por dia. Por dia, tá bom. Mas eu começava, eu gosto português, então eu começava a lição, eu ia fazendo, por exemplo, uma lição eu demorava uma hora e meia, por exemplo. Eu não dava conta, não sei se é assim. Sim, tá certo. E quando eu olhava o relógio, eu via. Ui, muito tarde. Então, há dias que eu não posso, porque estou muito cansativa pelo trabalho, ou eu faço outras coisas, mas minha intenção é fazer cada dia. Então, eu estou fazendo. A lição pode ser, o curso pode ser que não faça cada dia, todo dia, dia todo. Pode ser em cada dia, todo dia? Aham. Tá bom. Então, os dias que eu não faço o curso, eu igualmente assisto vídeos em português, eu leio alguma coisa em português, tento não deixar o idioma. Então, o idioma eu faço cada dia. Legal, legal. Por isso, o curso, o princípio, o começo, eu ia muito rápido, porque eu conhecia muitas coisas. As regras gramaticais do começo, eu conhecia, então, rápido, rápido. Ótimo, ótimo. Então, a partir do módulo 3, mais ou menos, eu via coisas mais, que eu não conhecia, então, eu ia mais lento, mais devagar. E o módulo 5, que eu estou falando agora, eu vou mais devagar, porque eu vejo que é mais difícil também, eu estou vendo que também há muitas coisas que estou esquecendo, Então, eu tento revisar um pouco da informação de trás, não só avançar, sino também revisar, e assim ir assimilando, é correto? Certo. Assimilando toda a informação. Entendi. Ah, mas ótimo, você está fazendo certo, você está fazendo super certo, é isso mesmo. Quer dizer, a parte que você sabia, você acelerou, porque já estava tranquilo para você, não tem porquê ir devagar, né? E agora, que é uma parte mais complicadinha, então, opa, pé no freio, né? Vamos devagar, vamos desacelerar, vamos revisar. Isso é a vantagem, né? De estudar por um curso online, não estar numa... Imagine se fosse uma sala de aula, um curso numa escola tradicional, você ia ter que, ou ter ficado devagar naquilo que você já sabia, porque os outros não sabem, e ter que acompanhar toda aquela parte que você já podia ir rápido, e às vezes, chega agora nessa parte que é mais difícil, não é culpa do professor, mas, às vezes, o professor que está dando a aula tem que cumprir aquele cronograma da escola, não pode demorar muito, né? Tem aquele prazo, e aí o aluno, às vezes, aprendeu, às vezes, não aprendeu muito bem, e tem que fazer aquilo, né? Naquele tempo que está planejado. Aí, o curso online, o bom é isso, esse estudo individual, porque você vai no seu ritmo, você vê no seu tempo, não perdeu tempo, porque o que você sabia, você pôde ir rápido, agora você vai no ritmo que você precisa mais lento, e está tudo bem, e está aprendendo muito bem. Isso é uma vantagem muito grande, né? Porque na aula presencial, é claro, às vezes tem aquele contato com o professor, aquela coisa que a gente gosta, né, e estava acostumados, né, tradicionalmente, mas o online tem isso, né, que você vai no seu ritmo, você vê e reforça e revisa aquilo que você quer, né, aquilo que você precisa, né? Porque cada um é cada um, às vezes, o que você precisa, outro aluno, até no mesmo nível, está precisando de uma outra coisa, tem dúvida em outra coisa. E, e bem, nossa, eu estou assim, como que eu posso dizer? Bom, estou muito feliz, né, de estar aqui conversando e vendo que você está tão bem, só que eu estou assim, como é que eu posso dizer? Sem graça, porque eu não tenho nem nada para te falar, só que você, parabéns, você está muito bem. Professora quer corrigir, né, como professora, então eu quero corrigir, quero falar, olha, isso está errado, isso está errado, mas eu não tenho nada para dizer. Só posso te dizer muito parabéns, muito parabéns mesmo que o seu esforço, a sua dedicação, realmente, esse gosto, né, que você tem pelo idioma, está refletindo, está brilhando nas suas palavras, porque está muito claro a identificação que você tem com o português, porque você está falando muito bem, com uma clareza, uma pronúncia, uma naturalidade muito boa. É gostoso ouvir você falar em português. Muito obrigada. De verdade. Eu tenho uma pequena dúvida, não sei se estou fazendo bem, há muitos, cada vez há mais exercícios que pedem escrever um e-mail. Então, eu não sei, meu conhecimento sobre escrever esse tipo de documentos não é muito amplo, eu não sei se no exame do Céu Pebrás vai pedir isso, então, não sei se eu estou fazendo bem para aprovar esse tipo de exercícios. Cada um tem um jeito de escrever. Agora, é claro, para e-mails, cartas, existe, assim, claro, um padrão, uma introduçãozinha, digamos, uma saudação, um final, se for um e-mail, sei lá, formal, por exemplo, atenciosamente. Então, esse tipo de coisa, tendo essa básica, uma saudação, prezado, por exemplo, prezado senhor João, prezado diretor, e terminar atenciosamente, e no corpo do e-mail você passou a sua mensagem, tudo bem. Agora, o que vai nessa mensagem vai variar muito mesmo. Se é essa a sua preocupação, aqui pode, cada um tem um jeito de escrever, e não tem problema, desde que a mensagem esteja clara, o objetivo seja atingido, e estar em português, estar em português, ou seja, a pessoa que vai ler vai entender, isso que é o principal. E o Céu Pebrás, eles têm esse objetivo, é a comunicação. E pelo entendimento, se a pessoa entendeu o que é que ele não está pedindo. Que se é formal, se é informal, se é para um amigo, se não é, se a pessoa está entendendo aquilo. E eu vou ser bem sincera, parece uma coisa simples, mas mesmo dentro do fluente, tem muitas pessoas que às vezes não identificam isso. E escrevem para qualquer um da mesma forma. Escreve para mim, como que escreve então esses e-mails, como se fosse para qualquer pessoa. E aí já começa, Oi, tudo bem? Não sei o quê. E assim, por exemplo, nem pula a linha, nada, escreve tudo na mesma linha, e vai escrevendo sem ponto, vírgula. Esse tipo de coisa, então a pontuação é importante, sabe? Dá um espaço, então uma saudação, dê um espaço, escreve o e-mail, dá um espaço, atenciosamente, assina. Tem gente que escreve tudo junto. Começa, não tem ponto, não tem vírgula, e vai, 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 e já, nossa, e acaba e manda o e-mail. Então, esse tipo de coisa, porque isso atrapalha a comunicação. Quem vai ler, fala, nossa, o que essa pessoa está falando aqui? Então, essa estruturazinha aqui é coisa simples, mas às vezes parece tão simples se você falar, mas é só isso. É só isso. realmente não tem nada de complicado. Estrutura de texto não vai mudar de nenhuma língua para outra língua, né? Se precisa ser formal, informal, isso é para qualquer um, né? Mas fique tranquila, eu tenho certeza que, se você está falando tão bem assim, eu tenho certeza que você deve estar escrevendo também bem. Eu espero. Ah, eu acho que sim, viu? Porque, olha, porque uma coisa, caminha, uma coisa caminha com a outra, né? Às vezes, a maioria das vezes que eu vejo, de alunos em geral, quem não fala bem é porque também não escreve bem, né? Porque daí a pessoa também não conhece as palavras, as estruturas de gramática, enfim, uma coisa reflete na outra, e na escrita, a gente tem tempo para pensar ainda, né? E na fala, não. A fala é automática. Então, se você está falando bem numa coisa que é automática, eu tenho certeza que você deve estar escrevendo bem também, que é uma coisa que você ainda tem um tempinho ali para parar e pensar. E mais alguma coisa que você queira perguntar ou comentar, enfim? Tá bom. Eu tentei, a Letícia, ela, não sei se se diz assim, apostou no Facebook para assistir um filme. Eu comecei a assistir esse filme, mas a conversa, sim, a conversa, é muito rápido. se a pessoa fala normal e devagar, eu entendo muito bem, mas se começam a falar muito rápido, às vezes eu acho, eu assisto a algum vídeo no YouTube, comédias ou vídeos curtos, se eles falam muito rápido, eu tenho dificuldade para entender. Então, isso é questão de prática, eu preciso praticar mais, eu vou entender melhor assistindo mais vídeos, mais filmes. Como é isso? O que eu poderia falar para você agora é para você colocar as legendas. Se tiver a legenda em português, coloque isso. Eu ponho. E vai assistindo com a legenda. Se você tiver tempo, assista com a legenda, e se você tiver tempo, assista de novo no outro dia sem a legenda, porque daí você já sabe a história. Você não vai ficar curiosa, né? De falar, mas o que estão falando? Eu não sei. Você já sabe a história, e aí você só vai estar ouvindo na segunda vez. Então, se você tiver esse tempo, faça isso. Se não, fique vendo com a legenda. Mas assim, bastante. Daqui, por exemplo, três meses, tira a legenda. E aí fica só no ouvido. E no dia a dia, coloque rádios do Brasil, qualquer coisa, vídeo do YouTube mesmo, pessoas falando, mas sem o ver, sabe? Coloque e fica ouvindo, assim, no fone, por exemplo, e vai, não sei se você vai para o trabalho, por exemplo, caminhando, ou tem um tempo, e fique escutando. Porque é importante se acostumar com esse áudio do brasileiro falando, porque vão falar rápido mesmo. Eles, né, a fala, né, não só do brasileiro, qualquer idioma, né, é sempre muito rápido, aí quando estão em conversa, um fala, outro fala, ela tem expressões no meio, e nossa, aquilo deixa a pessoa perdida, né? Mas assim, isso é hábito, é costume. Não, a gente tem que fazer aquele esforço e falar, ai meu Deus, eu não estou entendendo, mas eu vou ficar aqui, vou me acostumar. Então é isso, é um hábito, realmente é um costume, até se acostumar com diferentes sotaques, né, diferentes expressões, mas assim, tem que ir acostumando, né, vai acostumando, acostumando, que depois vai ficando claro, depois você vai se habituar a isso e vai parecer normal. Mas no começo, nossa, é difícil. Eu sei, eu vou falar, quando eu aprendi o espanhol, pra mim foi assim, eu não podia ouvir, por exemplo, eu sabia, conversava com qualquer pessoa, mas quando eu escutava duas pessoas conversando, podia ser do meu lado, eu não entendia mais nada. Eu falava, meu Deus, essas pessoas são impossíveis de entender. Era assim, toda vez que eu escutava duas pessoas conversando, em espanhol, perto de mim, eu já não entendia nada, nada, nada. Mas foi também isso, eu tive que ficar me esforçando, ouvindo, ouvindo, muito tempo, assim, mesmo sem entender, sabe, que depois começa, ah, entendi, ah, entendi uma palavra, ah, entendi essa frase, ah, entendi mais um pouco, e aí você vai, o seu ouvido se acostuma com aquilo. Eu acho que, eu acho que, vou ter que escutar, vídeos, ou filmes, e não, porque eu falo com minhas amigas brasileiras, elas sabem que não são espanhol, então elas falam mais devagar, é normal, ou falam normal, não falam como elas falam normalmente, porque eu escutei algumas conversas, elas com outras amigas, elas falam muito mais rápido, então, se eu assisto outro tipo de filmes, vídeos, séries, com o idioma do dia a dia, então, vai, vou treinar, treinar mais, a compreensão do idioma. Exatamente, exatamente, pode pegar no, como eu falei, né, até no YouTube mesmo, só que não ficar, até assistindo, né, porque às vezes a gente não tem tempo para ficar vendo vídeo, eu mesma faço muito isso, eu coloco, por exemplo, eu vou caminhar alguma coisa, vou ao supermercado, então, eu coloco o fone de ouvido, deixo o vídeo no YouTube de algum assunto, né, que eu quero ouvir, eu gosto de ouvir professores, né, falando, enfim, algum assunto assim, eu coloco e vou escutando, vou para o supermercado e estou escutando, volto, pode ser da, né, pessoas da sua igreja, algum canal, não sei, também está comentando, fazendo alguma pregação, você pode estar ouvindo, e aí você vai estar treinando, né, outra sotaque, pessoa falando naturalmente, se tiver alguém, então, uma entrevista, um bate-papo melhor, porque daí, né, também duas pessoas falando, aí você vai, e nem que não entenda, não tem problema, não tem problema, porque o normal é não entender, no começo não vai entender mesmo, depois vai ficando melhor, melhor e melhor e melhor, até, é muito complexo, né, a língua é um código bem complexo, na verdade, bem rico, né, e é essa a beleza, né, da língua, né, toda essa, essa, como fala, essa grandeza, né, que ela nos traz, né, ai, mas tá bom, Ana, foi um prazer imenso, falar com você, viu, prazer pra mim também, muito, obrigada, e eu tô à disposição, precisando de qualquer coisa também, pode me mandar e-mail, ou dúvida, ou sei lá, qualquer coisa, estamos aqui, uma vez fluente, fluente sempre, sabe, precisando, ou quer alguma dica, não sei o que eu puder ajudar, eu tô à disposição, de verdade, tá bom? Muito obrigada. Obrigada a você, viu, e parabéns, mais uma vez, tô muito feliz de ver que você tá ótima, tá ótima, fique tranquila, continue fazendo do jeito que você tá fazendo, que você está no caminho certo. Perfeito. Tá bom, obrigada, Ana, então, tudo de bom pra você, felicidades, tá? Igualmente, pelo seu curso, é um curso muito, muito, a estrutura é muito boa, o sistema também, estou aprendendo muito, muito. Que bom, fico feliz, fico feliz de ser parte aí, desse seu processo, dessa sua caminhada no português, tô muito feliz em poder te ajudar nessa parte aí, de você aprender essa língua que você gosta tanto, e eu também. que é a minha língua, mas eu gosto também muito. Obrigada, tá, Ana? Obrigada, tudo de bom pra você. Muito bem, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Até, tchau.